Começa o dia Coração magoado, morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Por ela sou eu Quem sonha por ela? Quem sou eu? Quem sofre por ela? Quem sou eu? Quem faz amor por ela? Não sou eu Começa o dia Já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Morto de ciúme, louco de saudade da mulher que amo Busco nas lembranças momentos de prazer Páginas que o tempo amarelou, tirou a chance de viver Quem sou eu sem ela? Quem sou eu? Quem chora por ela? Quem sou eu? Quem morre de amor? Quem morre de amor? Por ela sou eu 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 Quem sonha com ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor por ela, não sou eu